São apenas 120 litros de leite materno disponíveis no Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher. A necessidade é de 300 a 400 litros para trabalhar com segurança. Sobretudo depois que o antigo materno infantil foi desmembrado e o Hospital da Mulher passou a oferecer mais leitos neonatais. Se a gente for contar os leitos extras, a gente chega a 70 leitos de UTI. Então realmente a necessidade cresceu bastante. Então é onde a gente tem feito esse apelo para essas mães. Mas independente disso, a gente fala que essa doação é eterna. A gente está sempre precisando porque a procura é sempre grande. Então essa mãe que possa doar para a gente, ela entra em contato com a gente. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. É rico em água, proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas, minerais. Cada litro de leite materno doado é capaz de alimentar até 10 bebês prematuros por dia. Um único ml, de acordo com o tamanho e o peso desse bebezinho prematuro, já é capaz de nutri-lo a cada vez que ele for alimentado. E olha só que bacana. A Aline, por semana, consegue doar de 5 a 6 litros de leite para o banco de leite. Imaginem só a quantidade de bebezinhos prematuros que ela não consegue ajudar com esse alimento precioso. Só de imaginar o tanto de crianças que a gente pode estar ajudando, né? É maravilhoso. É a média de 5 a 6 litros por semana. São 200 crianças por semana que eu estou ajudando. A Aline é doadora desde o nascimento do Miguel, filho caçula. E ela nem precisa sair de casa para entregar o leite. Quem busca é uma equipe do Corpo de Bombeiros que também traz para ela os vidros esterilizados para a próxima remessa. Enquanto eu estiver produzindo bastante leite, vou estar doando. A coordenadora do Banco de Leites Humano, Renata Leles, faz um apelo a todas as mães que estejam amamentando para que façam como a Aline e se tornem doadoras. Para isso, podem entrar em contato pelo telefone 62-3956-2921. As mães precisam apresentar exame de pré-natal que comprove a ausência de doenças infectocontagiosas, não podem ser fumantes, usuárias de drogas ou de bebidas alcoólicas. Além disso, a doadora não pode ter recebido sangue nos últimos seis meses e não pode fazer uso de medicamentos que contenham restrições à amamentação. Ela nem teria que se deslocar até o banco de leite, porque a gente sabe que essa mãe está com o neném, que é difícil ela sair. Então a gente proporciona isso para poder buscar esse leite dela. E aí E aí